Ô Gabigol, antes de começar o recado, coloca um happy birthday to you. Vamos cantar lá, maninha, um parabéns também? Coloca bem alto pra mim aqui, Gabigol, parabéns. Vai pra Alzirinha. Ah, Alzirinha, a família Ramos Melo mora no meu coração. Conhece a Sara Ramos, que corta o cabelo do Roberto Tomás? A Alzirinha é a irmã dela. A Sarinha mandou ali. Nico, manda os parabéns da Alzirinha aí. Não vou falar quantos anos que ela tá fazendo, viu, Sarinha? Parabéns pra Alzirinha. Beijo pra ela. Beijo no coração dessa família querida. Aviso o Elvis aí que eu não vou poder ir na festa, não. Tô cheio de compromisso hoje. É, vai ter um festão aí. Mas é surpresa, viu, Alzirinha? Tá tudo armado pra te surpreender aí. É. DDD 33, 9911, 1443. Enche o telão lá. Boa tarde, Nico, meu artilheiro. Aí. É, Jorjão, passei aí. Mas não te achei, né? Fui lá no Corpo dos Martins aí, ó. Parabéns pelo programa. Está cada dia melhor. Manda um abraço pro meu time de Peladeiros. Lendas vivas de Alpercata, hein? É, sub-óbito que fala, né? Abraço a toda a equipe do BG. Passei ontem lá. Tinha um tanto de carro estacionado próximo ao campo. Mas eu não fui convidado, né, Jorjão? Fazer o quê? Próxima. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tudo jóia? Sou a Andreisa. Ou o Andreisa, né? Hoje quero homenagear esse lindo príncipe. Que quinta-feira completou quatro aninhos. O Samuel. Samu. Olha o Samuel aí. Canta parabéns pra ele. Vamos cantar pro Samu Calamoniê. Parabéns a você. Nessa data. Que? Aí, Samu. Ó, o diretor canta depois e termina. Aí, ó. Acabei de mandar um parabéns pra Uzirinha. Aí, tá vendo, ó. Boa tarde, Nico. Um abraço especial pra minha irmã Uzira. Que amo tanto. E que hoje completa mais um ano de vida. Que Deus continue abençoando ricamente a vida dela e de todos que estão aniversariando hoje. A Sara Ramos. Um beijo pra esse fenômeno. Pra ela e pra Uzirinha. É, família Ramos. Aqui manja de negócio de personal ré. Ó, Zé se bagunçou no meu cabelo. Você viu, Gabigol? Aí fui lá pra corrigir e mandou o Luquinha cortar. Depois que errou. Não tem jeito de consertar mais não, meu filho. Hã? Colando o quê? Que colando, rapaz? Deixa o meu cabelo, hein? Hã? Passar zero? Olha que semana que vem eu posso passar, hein? É, é, é. Próxima! Boa tarde, Nico. Aqui é o Alesson, de Canaã e Patinga. Estou ligado em você na hora do almoço. Nico, bora almoçar? Um abraço pra você e pra sua equipe. Você é seu nota mil. O Gabigol falou que não tem feijão, não. Olha lá, de novo, ó. Aqui, ó. Feijão. Isso aí é carne. Carne com o quê? Torresmo? Rapaz, lá no Corrego dos Martins tinha angu também. Esqueci de falar do angu. Pena, tinha comida ele todo. Essa comida tá boa, hein, Alesson? A última. Daqui a pouquinho tem mais.